O que é a Constituição Regional? Bem, senhores, com grande satisfação que a Constituição Regional recebe todos e todas aqui hoje, para que a gente dê isso aí às discussões do orçamento participativo. O orçamento participativo, que numa experiência anterior do governo do professor Alexandre Albuarque, foi um dos grandes pilares do governo. É verdade que ele ficou pouco anseio de algumas ações, mas que estava no plano de governo do governo do Aguinaldo e automaticamente ele pediu que a Coordenadoria das Cidades encaminhasse o processo de debate para a formalização disso, para a formalização do orçamento participativo. E para a gente dar início aqui ao debate, eu queria convidar o nosso Coordenador das Cidades, companheiro Chico Machado, para compor aqui conosco. Chico Chico, por favor. Queria convidar a Pera Laura, diretor do orçamento participativo, a Comoraneza. E automaticamente convidar o comandante do 8º Batalhão, com a Comandante Coronel Torpe, para fazer assento junto com o nosso Coordenador. Antes de iniciar, a gente queria anunciar a presença do secretário-geral da CIC, Pedro Meri, Tatiana Cristina e Ludmila, da Justiça Comunitária, Francisco Pereira, da Associação Comunitária de Famílias e Trabalhadores Carentes em Ceiândia, Magnória, da Pastoral Legal Popular, Fernando, da Prefeitura do Pessoa. E aí, no decorrer das relações, nós vamos anunciar os demais. Queria os me desculpeiros para sentar agora, né, o Laura e Chico. E o que eu devia pedir para vir aqui na frente com o primeiro Evaldo e o Márcio, para que a gente faça a apresentação também para os senhores, do nosso Coordenador do Orçamento Participativo na Ceiândia, e automaticamente para o nosso secretário. O Evaldo, que vai ser o Coordenador do Orçamento Participativo na Ceiândia, é companheiro do Movimento Popular, já teve no Conselho do Terá, tem toda a compreensão de funcionamento do Orçamento Participativo, e o Márcio, que era do movimento sindical, morador dessa cidade, liderante dessa cidade, vai ser o nosso secretário do Orçamento Participativo. Só a apresentação, os senhores que estão dispensados, de imediatamente, a gente queria passar para uma breve saudação aqui do nosso Tenente-Coronel, comandante do Itaú Batalhão, Tenente-Coronel Torpe. Boa noite a todos, aqui no meu nome é o Tenente-Coronel Torpe, assumi recentemente o comando do Itaú Batalhão, no lugar do Tenente-Coronel Luiz de Verde. Desde o dia 26 de janeiro, nós estamos aqui à frente do batalhão, e quero dizer para os senhores que foi encerrada a fase de arinosa com relação à questão da situação da Polícia Militar aqui na área da Ceiândia. E a partir de agora, nós vamos, depois de detectar todas as situações, dependências e necessidades aqui da área da Ceiândia, nós vamos efetivamente incrementar e melhorar a questão do policiamento ostensivo aqui na área da Ceiândia. Apesar que independente dessa questão, desse tempo que nós tivemos para fazer esse levantamento, nós já desenvolvemos várias atividades aqui em conjunto com a Polícia Militar e outros órgãos do GDS, e eu acredito que a Segurança Pública na Ceiândia já tenha dito uma melhor consideração. Muito obrigado, uma boa vida a todos. Obrigado. Obrigado, comandante do 8º Batalhão, ... da Casa de Justiça e Cidadania, José Corrêa, presidente da Associação Leão de Chudá, Silvio Lino, presidente da Líbia Unificada, Caratê, Cultura e Artes Marciais, Dona Maria Alita, da Associação Comitária da Nova Paguai e Gala, e aproveitava passar a palavra para o coordenador da cidade, o governo Chico Machado. Boa noite aos companheiros, companheiros, boa noite aos componentes da mesa, meu companheiro do ensinador ali, nosso companheiro Coronel Toro, comandante do 8º Batalhão, e obviamente a minha companheira Laura, que é, na verdade, a operadora do nosso orçamento de participação. Eu queria dizer, antes de passar a palavra para a Laura, que vai estar detalhando, dizer para vocês da importância que é o orçamento participativo para nós. Eu gosto sempre de dizer que o orçamento participativo é a nossa marca. é a marca de uma gestão que busca trazer para junto do processo de decisão à população. O orçamento participativo também, é bom que se diga, que foi uma conquista, incluso, da própria população, que fez questão de consignar o programa de governo do nosso então candidato, Agnello Quirósco, o orçamento participativo. Então, o orçamento participativo hoje é um compromisso de governo. A nossa... a constituição da direção do orçamento participativo é composto por todos os secretários de governo. pelo vice-governador, pelo nosso secretário de governo do companhia, Paulo Tadeu, mas dirigido pelo próprio governador. Então, o dirigente do orçamento participativo é o governador Cristóvão. O que nós estamos fazendo aqui, nesse primeiro contato, é uma sensibilização. Perfeito, já foi isso. Ainda estou, olha, ainda estou influenciado pela primeira experiência do nosso orçamento participativo. Aliás, que também participou a professora Adal, que também foi operadora, naquela época, do orçamento participativo. Mas, então, eu dizia que o orçamento participativo, na medida em que ele é compreendido com essa dimensão, ele é, na verdade, entre os programas apresentados no programa de governo, talvez o programa mais importante, se não o mais importante. É por isso que o governador Aguinaldo Queiroz fez questão de trazer para ele a responsabilidade de ser, vamos dizer, o chefe de toda a nossa comissão de direção do orçamento participativo. E é nessa profissão que nós queremos trabalhar. Então, eu dizia que nós estamos aqui numa fase de sensibilização. Estamos discutindo aqui com os dirigentes, com os dirigentes da administração, com a população, para dizer o que representa o nosso orçamento participativo e como é que nós vamos estar encaminhando o nosso orçamento participativo. E é nesse sentido que nós estamos discutindo. A empresa tem se adiantado, o orçamento participativo já começou, o orçamento participativo vai começar. Não. O orçamento participativo, quando for instalar, será com a presença do secretário, dos administradores, com a presença do governador e do vice. aí sim estaremos instalando oficialmente o orçamento participativo e só uma pessoa tem autoridade para estar instalando. é o próprio orçamento participativo. Então, eu estou sempre dizendo isso, porque, de repente, algumas pessoas acham que nós estamos adiantando, a imprensa está anunciando, a imprensa não é aventada nos lugares que nós não se unimos, portanto, ela pode divulgar as informações, nós defendemos a liberdade de imprensa, portanto, ela pode divulgar as informações que a gente deseja. Mas, na verdade, nós estamos nesse período de sensibilização. A maioria das pessoas aqui já ouviu falar e entende o que é o nosso orçamento participativo. O nosso orçamento participativo, portanto, é esse caminho que nós estamos construindo junto com a população, de maneira a que a população assuma conosco a responsabilidade da gestão dos recursos públicos. O horário público todo ele é composto a partir das contribuições financeiras que a população paga. É a população que paga direta e indiretamente o nosso salário, é a população que paga o salário do governador, é a população que, na verdade, constitui o nosso orçamento. E é nessa condição que nós queremos dialogar com a população para fazer o mesmo, primeiro, da importância que tem a população nesse processo. Segundo, de como é que nós vamos estar aplicando os recursos da população recadada através de taxas de imposto. Terceiro, como é que a população pode estar acompanhando e fiscalizando, inclusive, o orçamento das obras do orçamento participativo, mas também fiscalizando a aplicação dos seus recursos em toda a aplicação do recurso do orçamento. Então, é nessa perspectiva que nós queremos discutir. Para isso, nós chamamos também as pessoas organizadas, as não organizadas, os partidos que compõem, os partidos que não compõem a nossa base, associação de moradores, sindicatos, gredos, antigos, etc. centrais, sindicais, centrais, a Cufa, inclusive, o que está perdendo aqui, o meu amigo Márcio, que inclusive já foi anunciado, para dizer o seguinte, de que esse pessoal vem para participar do orçamento participativo, mas também aqueles que não participam de ocasião nenhuma. o pessoal lá da casa, a mãe, a dona de casa, o estudante, uma salariada que não participa de sindicato nenhum, é esse pessoal que nós queremos estar chamando para discutir o orçamento participativo. Para isso, o orçamento participativo vai ter que, não é uma cidade tão grande como essa, nós vamos ter que criar diversos setores para estar chamando de setor. Alguém de essas pessoas, uma plenária só insuficiente para a gente dar de ter. Mas o primeiro gesto é esse, de convocar a população. Mas o gesto que a população tem que ter com relação ao governo próprio orçamento participativo é o gesto de buscar se organizar e participar de forma autônoma independente. Não há nenhuma preocupação da parte do governo do orçamento participativo de estar buscando envolver as pessoas em algumas organizações. as nossas organizações são livres e independentes, como nós sempre defendemos. E as pessoas que participam também, pessoas que participam também, pessoas que participam também, são livres e independentes, sob todas as perspectivas. Então, é nessa relação entre nós, o governo, e a população em geral, que nós queremos estabelecer esse diálogo. Portanto, nós vamos estar discutindo, não só o orçamento participativo, mas o orçamento como um todo. Vamos estar discutindo o orçamento como um todo. Qual é o valor arrecadado do Distrito Federal, como é que chegam os recursos, os recursos arrecadados aqui, através de taxas de imposto aqui do Distrito Federal, os recursos que vêm com o fundo constitucional, os recursos que vêm de transferência, e colocando tudo para que a gente passe a discutir. Algumas pessoas perguntam, mas Chico, quanto é, qual é o valor que o orçamento participativo vai ter? Quanto por cento? Nós não trabalhamos com essa perspectiva. Não existe percentual para o orçamento participativo. O orçamento, no orçamento participativo, no orçamento geral, quanto mais nós estivermos mobilizado, quanto mais estivermos organizado, ou quanto maior for a dimensão que a gente vai estar dando no nosso debate, maior é a nossa participação nesse processo todo que a gente está chamando de orçamento participativo. Então não tem orçamento. Quando nós vamos discutir saúde, e começar a discutir, inclusive, melhoria da escola, jornada integrada, acesso universal, melhores condições na escola, merenda, essas coisas, o recurso que nós estamos tratando é o recurso lá da Secretaria de Educação. Não é um recurso que foi destinado ao orçamento. Queremos discutir todo o recurso. Da educação. O recurso que vem para a Secretaria de Educação vai ser aplicado aonde mesmo, é isso que nós temos que saber. Vai ser aplicado aonde mesmo? Porque para nós a prioridade é essa. Para nós não queremos que aplique dessa forma. Agradecimentos para a Secretaria de Educação